Pegar a bagagem do passageiro, definir a rota e dirigir rumo ao destino. Essa é a rotina costumeira de um motorista por aplicativo. Mas de vez em quando ocorrem umas coisas fora da curva, tipo um parque. Foi o que aconteceu com o Eduardo. Na última terça-feira ele ajudou a trazer o pequeno Brian para esse mundão. O parto da Silene aconteceu dentro do carro dele. A caminho da maternidade. Eduardo recebeu o chamado às 11h53 da noite. Quando ele chegou na residência, no setor São José, havia pelo menos quatro crianças esperando na porta, junto com uma mulher. Elas ajudaram a mãe a entrar no carro. E só aí, Eduardo entendeu o que estava acontecendo. Quando eu fui chegando, tinha muita criança na porta meio desesperada. E a mulher já entrou, gritando muito, pedindo socorro. Eu já assustei, falei, moça, por que você não chamou o SAMU? Ela falou, não moça, não ia dar tempo. O SAMU vai demorar demais. Aí eu falei, então se segura aí que eu vou acelerar. Eduardo dirigiu sob forte emoção. Atento à via, mas dando aquela espiada no banco de trás para ver se estava tudo bem. Depois de seis minutos de viagem, os gritos da mãe se intensificaram. Ela gritava muito, pedia socorro, pelo amor de Deus, me ajuda e gritava demais, demais, demais. Aí teve uma hora que ela falou, pelo amor de Deus, motorista, me ajuda que meu filho vai nascer. Segura meu filho, segura meu filho. Aí foi nessa hora que eu olhei para trás. Quando eu olhei para trás, ela estava com a perna um pouco aberta e a cabeça da criança estava querendo sair, mas estavam todas para dentro, um pedacinho para fora. Eu assustei. Eu falei, meu Deus, está sufocando a criança. Aí foi na hora que eu parei e ajudei ela. Eu segurei a criança, olhei para ela, ver se estava bem, ela fez a menção de chorar. Eu vi, está bem. Ela abriu um pouquinho o olho e falei, não, está respirando. Moça, eu acho que ela está bem. Você pode segurar a criança para eu terminar de chegar no hospital? Ela, posso. Aí eu terminei de chegar e aqui as enfermeiras fizeram todos os cuidados precisos. Outro detalhe curioso dessa história é que dois anos atrás, Eduardo não conseguiu assistir direito o parto do próprio filho, Davi. Ficou apavorado com a situação. O parto dele, eu entrei no quarto, minha esposa não queria. Eu perguntei se a mãe dela não queria, a mãe dela também não. Aí eu falei, não, então, para ela não ficar só, eu vou. Só que eu não conseguia ficar olhando. Eu fiquei um pouco atrás, junto com ela, atrás daquela cortininha, né, que eu não queria olhar. E dessa vez não teve jeito. Eu não tive escolha, tive que olhar tudo e ainda fiz o parto praticamente. Silene e o filho Brian foram recebidos na maternidade Nossa Senhora de Lourdes, onde estão internados desde então. Nesta sexta-feira, deixaram a unidade para o bebê ser submetido a um ecocardiograma em outro hospital. Após o exame, retornaram para a maternidade. O que deu o exame? Foi rápido, foi tranquilo. Colocaram um gelzinho no coraçãozinho dele e está tudo bem. Está tudo certo então com o Brian? Nenhum problema? Não, nenhum problema, graças a Deus. Agora é só tomar um banhozinho de luz para dar uma coragem e esperar a alta até de noite, né? Silene relata os procedimentos realizados assim que chegou à maternidade com o filho, naquela terça-feira, após o parto dentro do carro. A partir do momento que a gente chegou aqui, ele desceu o Uber, foi lá, chamou a moça, ela veio com a cadeira de roda e a gente desceu e cortou o umbico, o umbilical, né? Já tinha passado o susto, né? Depois disso foi só tranquilidade, né? Já tinha passado o pior, né? O susto, o pior. Acho que o susto foi pior, foi para ele, né? Porque ele não estava querendo segurar a criança na hora que abriu o carro, eu assim. Falou, meu Deus, assustou. Falou, nossa, eu vou sufocar ele. Eu falei, não. Aí ele pegou e me deu. A criança estava com a cor aberta, já com os braços em toda ativa. Aí passou. O Eduardo tem um filho de dois anos, que se chama Davi. Falou que quer que o Davi seja amigo do Brian. Vai, com certeza. Vai ser, né? Com certeza. Apesar de estar tudo bem com mãe e bebê, ainda não existe data para receber em alta. A criança vai passar por outros exames. Pergunta o Silene se no meio dessa história inusitada, ela teve tempo de avaliar o motorista por aplicativo. E a resposta é não. Questiona-o, então, quantas estrelas o Eduardo merece. E a resposta está na ponta da língua. Ai, todas que tiver, né? Todas que tiver, né? Porque geralmente, né? A gente ouve tanta escolha de Uber, né? Assim, mas a dele é todas mesmo. Ele merece. A gente ouve tanta escolha de Uber, né? A gente ouve tanta escolha de Uber, né?